Olha, hortas comunitárias em Sarandi tem ajudado centenas de famílias. Além de contribuir na renda, as pessoas estão aprendendo a ter uma alimentação de mais qualidade. Vamos ver. Quem vê o seu Dércio assim, cuidando da horta, não consegue imaginar que a rotina dele era passar dias internados em hospitais. Após começar a frequentar o local, tudo melhorou. É, depois que comecei aqui, uns dois, três meses ainda foi meio difícil, mas agora, esse ano, não lembro se fui tomar uma injeção ainda. Assim como o seu Dércio, centenas de famílias participam do projeto da ONG Brasil Fauna e Flora, realizado em Sarandi. Há oito meses, o local que antes era puro mato está assim, produzindo o alimento e a oportunidade de trabalho. Renda familiar e qualidade alimentar. Cada família recebe dois canteiros, onde podem plantar os mais variados tipos de legumes e verduras. Além de levarem para a casa o que produzem, a comercialização ajuda na renda. Eu fiz minha casa aqui no jardim, só levantei, cobri, fiz o contrapiso e não tinha dinheiro para terminar. E agora, com a horta, veio uma renda a mais e eu consegui rebocá-la por dentro, por piso, agora estou forrando. Para quem revende os produtos, sucesso garantido. É sucesso, porque todo mundo gosta, pergunta até de onde que eu pego, tudo, porque é bem macio, bem gostoso. É natural mesmo, não tem química, nada. E para o consumidor, a certeza da qualidade. A verdura fresquinha e sair daqui para ir lá no mercado também é mais longe. Compensa mais. Compensa mais. Que bacana. Uma matéria positiva da nossa vizinha Sarandir. Isso é bacana. Não é só de notícia ruim que vive a cidade de Sarandir. Esta é uma notícia positiva e nós fizemos questão do balanço geral acompanhar. Você vê como é que é o negócio? O cidadão falando do sonho dele, que ele construiu a casa, mas faltava terminar. E aí com a renda, com o que se arrecada ali vendendo a verdura, ele colocou o piso, vai forrar. Então, quem quer trabalhar honestamente, consegue trabalhar honestamente. Desde agora eu estou desempregado, eu tenho que arrumar solução, alternativas, para você garantir o seu sustento. Você viu como é que é a diferença da entrevista do cidadão de bem que está lutando e vencendo? Porque é comum a gente mostrar, ah, eu estava desempregado, eu estou nem aí. É o tal do nóia. O nóia, ele parte para o mundo das drogas, o roubo, ele não quer nada com nada. Você viu a diferença do bem e do mal, do certo e do errado? O sonho dele, todo contente que ele está conseguindo lá imobiliar, terminar a casa dele. Quem quer, vai e consegue mesmo. Agora, se quiser partir para o lado errado, aí é a opção que o cidadão faz, que a gente sempre mostra aqui no Balanço Geral. Se quiser partir para o lado errado, aí é a opção que o cidadão faz, 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 que o cidadão Obrigado.